Olá, hoje eu recebo Renato Meirelles, presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva, que tem o desafio de entender o consumidor em um mundo que se transforma cada vez mais rápido. Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. Ele foi fundador e presidente do Data Popular, onde liderou diversas pesquisas sobre o comportamento do consumidor brasileiro. Considerado um dos maiores especialistas em consumo do país, atualmente está à frente de outro instituto, o Instituto de Pesquisa Locomotiva. Vamos falar agora com Renato Meirelles. Boa noite, Renato. Boa noite, Sônia. Boa noite a todo mundo que está em casa. Olha, obrigada por aceitar o nosso convite. Estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Agora, minha primeira pergunta é a óbvia, né? Por que você mudou de um instituto para outro? Por que você mudou do Data Popular para o Locomotiva? Olha, não foi uma decisão fácil fazer essa, mas foi uma decisão necessária. Faz muito tempo que a gente pesquisa o consumidor. A gente acompanhou todas as mudanças que aconteceram no Brasil em uma geração. Imagina que, há 10 anos atrás, eu tinha 53 milhões de internautas a menos no Brasil. Eu tinha 10 milhões de universitários a menos no Brasil. Só que essas mudanças foram tão rápidas que teve uma montanha russa nas classes econômicas do Brasil. Imagina que hoje, metade da classe A e B é a primeira geração de pessoas com dinheiro na família. Ou seja, o pai não era da classe A e B, a mãe não era da classe A e B e eles são. Quando a gente começou a olhar essa realidade, nós vimos que a classe econômica, o bolso dos consumidores, não era mais um dos principais vieses de formação de opinião pública, do jeito de consumir e comprar, da preferência de marcas. Fatores como onde essa pessoa nasceu, a região do país que essa pessoa nasceu, se acessava ou não a internet, se morava numa cidade com mais ou menos de 200 mil habitantes, começou a ficar mais importante do que a renda. A gente quis entender isso, Sônia. E o que a gente viu? Que eu tenho na classe A um vice-presidente de marketing de uma multinacional e um dono de bar, Hermenino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo. Eu tenho na classe C um peão de obra. Deixa eu ver se eu entendi. Você acabou montando um outro instituto por causa dessas suas observações. Por que você não aplicou essas observações no data popular, onde você já tinha um nome, já tinha uma rede de pesquisas, já tinha clientes, todos concentrados na classe C e D? O que te levou a fazer esse movimento? Quando a gente viu essas mudanças no país, nós vimos que não fazia mais nenhum sentido separar os consumidores apenas pela classe econômica. O data popular era especialista em classe C. Eu tenho um vício de caráter de não fazer coisas que eu não acredito. Eu simplesmente não consigo. E aí, quando a gente viu que olhar para o bolso não explicava mais a cabeça do consumidor brasileiro, um novo desafio se impunha e foi por isso que eu abri, junto com o Carlos Alberto Júlio e, mais recentemente, com o Marcelo Taiz, o Instituto Locomotivo. Então, me explica. Esse novo, esse consumidor, vamos dizer, na classe A, como você estava dando o exemplo? Você tem um presidente de empresa e tem uma pessoa que, enfim, que não tem as mesmas afinidades ou os mesmos desejos de consumir que essa outra pessoa. Eles só se identificam pela renda. Como é que você separa isso? Olha, o que a gente viu é um distanciamento do capital econômico, ou seja, da grana, do capital cultural. As referências, a estética, o nível de escolaridade. E que os estereótipos relacionados às classes econômicas não funcionam. Por exemplo, dois terços da classe A e B não têm faculdade. Dois terços? Dois terços da classe A e B, senhora, não fizeram faculdade. E eu estou falando dos adultos com mais de 25 anos. Chocante. Imagina o seguinte, 80% da classe A e B não viajou para outro país em nenhum momento da vida. Vou falar, dito de outra maneira, de cada 10 pessoas da classe A e B, 8 não conhecem nem o Paraguai. Quando a gente fala da classe A e B no mercado, o público mais qualificado, ninguém imagina que é um cara que não fez faculdade, ninguém imagina que é um cara que não viajou para outro país. Então, o que a gente viu? A era agora são das múltiplas identidades. As pessoas se organizam de acordo com um determinado momento para um determinado objetivo. Elas não são mais de um cluster ou de uma classe. Elas estão naquela classe, naquele momento, para conquistar algo. E depois elas mudam de classe. Isso se fortaleceu muito com a democratização da internet e os algoritmos fazendo bolhas de comportamento, que deixam o público cada vez mais homogêneo entre si e heterogêneo entre eles. Agora, Renato, então como é que você orienta um cliente? Vamos dizer, um cliente de contrato, ele faz pasta de dente, né? Eu quero fazer uma pasta de dente sofisticada para a classe A. Vamos lá. Como é que você chega nessa classe e separa as coisas? Ou para a classe B ou para a classe C? Enfim, como que você faz essa separação de... A gente, em primeiro lugar, vira para o cliente e fala, amigo, esquece a classe. Vamos entender quem tem vontade de comprar uma pasta de dente com essas características e o que é que mobilizam essas pessoas. E aí a gente identifica. Aqui tem gente que procura, por exemplo, uma pasta de dente que clareia os dentes. A outra que resolve o hálito. A outra, um outro público que, por exemplo, dá mais importância ao combate à cara e que efetivamente é o principal objetivo da pasta de dente. A gente tenta identificar quais são os tamanhos desses públicos e o mais importante é o que une esses públicos. A coisa mais bacana do Instituto de Locomotiva é que a gente passou os últimos anos tentando identificar o que separa os consumidores. cada cluster, cada pequeno grupo, cada segmentação de mercado que muitas vezes era tão pequena e que não era nem o mercado. Não justificava nem o mercado. Agora, nós estamos tentando ver o que une essas pessoas. Nossa, muito interessante. É que vocês separam as pessoas por tribos, né? Mais ou menos isso, né? A tribo que gosta de chiclete, a tribo que quer consumir calçado confortável, enfim. É uma... Agora, e em termos de política? Vocês fazem alguma pesquisa nessa área? Olha, uma das nossas maiores demandas é análise de cenário. E aí você descobre, quando vai fazer análise de cenário, o óbvio. O que é o óbvio? O consumidor é o mesmo cara que vota. E que é também... Um chama de consumidor, outro chama de cidadão, outro chama de eleitor, mas nós estamos falando da maior pessoa, é a dona Maria, o seu João, as pessoas que estão lá em casa. Então, a gente faz muita análise de cenário para entender como é que está a cabeça do brasileiro com relação à classe política e a relação entre a perspectiva política e a perspectiva econômica. Imagine o seguinte, hoje, 84% dos brasileiros não sabem dizer o nome de ninguém que conseguiria tirar o nosso país da crise. 84%, Sônia. Bom, eu achei que ia ser 100%, quase. Não, mas o detalhe é que... Sabe quem lidera entre os 16%? O Papa Francisco. O Papa Francisco. E olha que... E segundo. E daí começam a vir vários políticos tradicionais. Mas o interessante é que quando um argentino é a melhor solução que o brasileiro enxerga para sair da crise é porque estamos todos à espera de um milagre. Renato, me conta uma coisa. O brasileiro, ele é um consumidor fiel na sua trajetória ou ele oscila mais que em outros países? Eu não sei se você teve oportunidade de também se aprofundar em consumidores, eleitores de outros países. muito, a gente atende várias multinacionais no Instituto Locomotiva. O que a gente tem visto? É que o consumidor, ele é fiel, sim, mas ele é fiel a duas ou três marcas. Então, é aquela fidelidade... Tipo, eu posso... O que existe no Oriente Médio, eu posso ter quatro expostas. Muçulmano. É quase uma fidelidade poligâmica. Então, assim, ele tem duas, três marcas que ele conhece, que ele confia e, dentro dessas marcas, ele busca a melhor relação custo-benefício, qual é a marca que está em oferta naquele momento. Mas o que a gente tem mais estudado, e eu falo em primeira mão para vocês aqui no show business, é como é que vai ser o comportamento do brasileiro no pós-crise. Assim, quais são as mudanças que aconteceram no comportamento brasileiro que vieram para ficar mesmo quando a crise econômica acaba? Nossa, isso é muito interessante. Você pode adiantar alguns pontos aqui para a gente? Claro, claro. O que a gente vê? O consumidor vai ficar mais maduro. Ou seja, aquele... Mesmo quando voltar a ter grana na economia, os salários voltarem a crescer, esse consumidor não vai deixar de pesquisar preço. É um consumidor em que a racionalidade da compra passou a ser um atributo emocional. Esse consumidor se sente mais inteligente quando faz uma boa compra. Qual é o impacto disso, por exemplo, para as marcas premium, que perderam o mercado nos últimos tempos? O impacto é que ela não vai voltar para a cesta de compras do consumidor sem fazer alguma inovação, sem oferecer algo que antes não oferecia. O consumidor não vai simplesmente voltar a comprar a marca premium porque deu vontade, agora eu estou com dinheiro, então eu vou pagar mais caro só pela marca, só pelo valor da marca. Isso é parte de um sofrimento? O consumidor sofreu e amadureceu, é isso? O consumidor sofreu e por que ele sofreu? Porque ele perdeu. E perder dói muito mais do que deixar de ganhar. Uma coisa é o sujeito que adia a primeira viagem de avião. A outra coisa é a pessoa que descobriu como é melhor viajar de avião e tem que voltar para o ônibus. Quem aprende o gosto da champanhe não quer voltar para a cidra. É o tal do downgrading, né? Exatamente. Os seus sócios, é interessante que você escolheu o Marcelo Tass e o Carlos Alberto Júlio. Como é que funciona essa sociedade? Eu escolhi e eles me escolheram também. É um privilégio ter uma pessoa como o Marcelo, que super entende de comunicação, de transformar, usar a sensibilidade dele para conseguir desenvolver modelos de comunicação que conseguem falar para o público. É um privilégio gigante também ter o Carlos Alberto Júlio, que presidiu grandes empresas, faz parte do conselho de várias empresas no Brasil, sendo o nosso head de estratégia, sendo a pessoa que consegue me ajudar a transformar os dados de pesquisa que são diagnósticos num prognóstico, numa estratégia de negócio para as empresas. Muito legal. Vou te interromper um minutinho, porque chegou a hora do nosso momento agro. É um novo quadro do programa Show Business. Com quem? Com Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, embaixador especial para corporativismo na FAO e coordenador do Centro de Negócios da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, Sônia. Boa noite. Vamos falar sobre agronegócio deste programa. Agronegócio, o que é conceitualmente? É a soma das cadeias produtivas cuja coluna dorsal seja a atividade agropecuária. No Brasil, esse segmento representa 23% do PIB, então é muito importante economicamente. Gera 27% dos empregos do país, então socialmente é muito importante. E é o grande responsável pelo saldo comercial brasileiro. Diferença entre o que nós exportamos e o que nós importamos. O saldo comercial do agronegócio é sempre positivo. A gente exporta mais do que importa. No ano passado, por exemplo, nosso saldo foi de 71 bilhões de dólares, enquanto os demais setores tiveram um déficit superior a 20 bilhões de dólares. O saldo do Brasil foi apenas de 40, 50 bilhões de dólares, mas o agro sempre positivo. Então, é um setor importantíssimo na geração de empregos, na formação do PIB e no saldo comercial. Vamos falar sobre isso nos próximos programas. Obrigado e boa noite. Obrigada, ministro. No próximo bloco, voltamos na entrevista com Renato Meirelles. Show Business volta já já. Estamos de volta na entrevista com o presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva. Renato, vocês recentemente fizeram uma pesquisa sobre os brasileiros consumidores com mais de 50 anos. Conta algumas curiosidades aqui para a gente. Bom, vamos lá. Esse é o começo de um projeto que chama Longeiratividade, que nós estamos fazendo no Instituto de Pesquisa Locomotiva, liderado pelo meu sócio, Carlos Júlio, que quis entender qual é a única classe que não vai diminuir no Brasil. Pode ter crise, pode não ter crise. O mercado que vai continuar crescendo é o mercado dos brasileiros com mais de 50 anos de idade. A classe C pode crescer ou pode diminuir. O mercado do Nordeste ou do Sul pode variar de acordo com a economia. Consequência demográfica, né? Uma consequência da... A demografia brasileira, o fim do bônus demográfico, leva a população a envelhecer mais. Imagina que hoje nós temos 54 milhões de brasileiros com mais de 50 anos de idade. Nós vamos chegar em 2045, em 2045 com 96 milhões de brasileiros com mais de 50 anos de idade. É muita gente. Nossa, e nisso aqui, para o seu cliente, para as empresas que você serve, como é que impacta? Olha, primeiro, com os grandes números, né? A classe... Os brasileiros com mais de 50 anos consomem mais do que a classe C, mais do que todas as mulheres brasileiras, mais do que todo o mercado do Nordeste. Os brasileiros com mais de 50 anos consomem 1,6 trilhões de reais por ano. Esse é o mercado que faria com que... De um total de? De um total de mais de 3 trilhões e meio. Nossa, é muita coisa. É muito dinheiro e faz com que, se os brasileiros com mais de 50 anos formassem um país, estaria no G20 do consumo mundial. E muita gente esquece, simplesmente, de olhar para esse público, Sônia. Imagine você que está em casa, olha as propagandas de TV. Quantas vezes aparecem brasileiros com mais de 50 anos de idade? Em geral, são jovens, com pírceis, tatuados. E quando as pessoas mais velhas aparecem, é tentando parecer que quer ser jovem. Então, essas pessoas não se identificam na propaganda de TV. E qual é o conselho que você dá para o seu produtor, empresário, enfim? Em primeiro lugar, entender que esses brasileiros são um grande mercado e querem se ver representados na comunicação. Hoje, isso não acontece. As pessoas estão mais preocupadas em representar os adolescentes do que os brasileiros com mais de 50 anos. A outra questão é entender que uma coisa é o brasileiro de 50 a 60. A outra coisa é o brasileiro de 60 a 70 anos. Que dentro dessa faixa tem diferenças muito grandes também. Agora, tem uma outra questão que não tem só a ver com o consumo, que tem a ver com o futuro efetivo do país. É que país nós estamos construindo para essas pessoas, Sônia? Porque imagine que três quartos não têm plano de saúde. E começam a... E a reforma da Previdência está aí. A reforma da Previdência está sendo discutida. É super necessária. Mas não se tem o mesmo empenho para discutir a empregabilidade dessas pessoas com mais de 50 anos, que muitas vezes trabalham em profissões que estão deixando de existir. Imagina que eu tenho políticas públicas para estágio, para o primeiro emprego. E eu não tenho políticas públicas que garantam a empregabilidade das pessoas mais velhas, a requalificação profissional dessas pessoas. Agora, não adianta falar que vai se aposentar mais tarde se essas pessoas não tiverem emprego para continuar trabalhando e gerando renda no restante da sua vida. Mas esse trabalho, então, também nessa área, nessa área é uma espécie de aconselhamento, né? Quase. A gente se posiciona quase como um think tank dos temas sociais. A gente se propõe no Instituto Locomotiva a entender o Brasil pela lógica da demanda, pela lógica das pessoas. Então, para os nossos clientes do mercado de ações, para os bancos de investimentos, a gente faz análise de cenário pela lógica da demanda. Para as empresas, a gente desenvolve estratégias de produtos e comunicação pela lógica da demanda. E temos um interesse comum dos sócios e de toda a equipe de economistas, sociólogos, antropólogos, estatísticos que formam o Instituto Locomotiva de pensar políticas públicas, de pensar saídas para que o Brasil consiga mudar essa situação que, infelizmente, nós estamos vivendo no dia a dia. Olha, nós estamos vivendo tempos bastante complicados, né? Onde as previsões são dificílimas, você não consegue ver o futuro nem na área econômica, nem na área política, nem ambiental, nem comportamental. Realmente, o mundo, não só o Brasil, está passando por uma transformação muito grande. Nas suas pesquisas, você tem algum dado, algum fator, alguma indicação de para onde nós vamos? Olha, o que tem aparecido nas pesquisas? Os brasileiros tendo uma crise de perspectiva, não conseguindo ver luz no fim do túnel, não enxergando. Nem túnel. Nem o túnel. Não vê, como nós já conversamos, perspectiva de melhora através de lideranças políticas, de um lado, 76% dos consumidores não conseguem dizer o nome de nenhuma empresa que está ao seu lado nesse momento de crise. Nessa realidade... 76%, 76%. Nós estamos falando aí de pouco mais de 3 quartos dos consumidores que estão se sentindo órfãos, inclusive das empresas. Nesse cenário de desilusão, o que ele está fazendo? Ele está arregaçando a manga e indo à luta para conseguir não fazer um downgrade social, um downgrade de vida. Sobreviver. Só que quando as pessoas estão com medo, quando as pessoas estão pessimistas, o que que acontece? Ela ousa menos. Ela fica com medo de dar um passo para a abertura do seu negócio. Ela fica com medo de entrar numa prestação para comprar a casa própria. Ela fica com medo de arriscar. Ela fica paralisada. É como se o brasileiro tivesse numa encruzilhada. E o que é o processo de encruzilhada? É uma concentração de energia muito grande e uma briga dos medos versus a esperança e a perspectiva. Só que é um momento de tensão, só que é um momento de tensão que paralisa. O que está acontecendo é isso. O Brasil está parado por conta desse momento de tensão, tentando definir que rumo vai, mas não tendo confiança em nenhuma das saídas que até agora se mostraram para a população. Vamos dizer, com esse quadro, como é que é o comportamento, vamos dizer, uma coisa simples. Eu quero... Você detecta que existe uma necessidade das pessoas, sei lá, trocarem sua televisão, comprar um carro novo. Qual é o clique que deflagra esse momento? Você tem dois grandes drivers que levam à decisão de compra. O primeiro é uma necessidade objetiva. Minha geladeira quebrou, a minha televisão não está funcionando. O outro é o driver de sonhos. Então, assim, olha, a televisão pode melhorar a minha vida. Eu sonho em viajar pela primeira vez de avião. A gente teve uma demanda reprimida nos três últimos anos de crise econômica, em que as pessoas só consumiam muito mais quando quebravam alguma coisa, por uma necessidade muito objetiva. Só que isso cansa. Os brasileiros agora estão desesperadamente em busca de um caminho que possibilite com que eles voltem a sonhar e a realizar esses sonhos. Renato, eu queria conversar um pouco também sobre a pesquisa em si, né? Eu me lembro de uma história, alguns anos atrás, muitos anos atrás, que a Economist, inglesa, deu uma capa para a Associação de Lixeiros de Londres. Por quê? Tinham sido os únicos que, dez anos atrás, dessa época, tinham acertado o caminho da economia da Inglaterra. A pesquisa, ela é um retrato do momento. Com essa velocidade nas comunicações, redes sociais, etc. e tal, quanto dura esse momento? Perfeito. Olha, excelente pergunta e também é um dos motivos de eu ter aberto o Instituto Locomotivo. Todo mundo fala que a pesquisa é uma fotografia e, de fato, é. Mas o que faz o meu olho brilhar, eu gostar de trabalhar, o que motiva toda a nossa equipe não é entender a fotografia, é entender o filme. O que trouxe a gente nessa realidade retratada pela pesquisa e qual é o prognóstico, para onde vamos a partir daí. Você não faz isso entendendo apenas o consumidor, você faz isso analisando, entendendo os outros fatores sociais, econômicos, as mudanças tecnológicas influenciam para onde vai essa demanda. A gente tem uma metodologia para isso. De um lado, nós temos o que nós chamamos de drivers de futuro, que são aqueles fatores que não são tendências, são fatos. O aumento da renda feminina não é tendência, é o fato. O envelhecimento da população é um fato. A democratização tecnológica é um fato. Então, de um lado, a gente entende isso e as consequências disso para a sociedade. Do outro lado, tem o que nós chamamos de pistas de comportamento. O que são as pistas de comportamento para o nosso telespectador entender? São as letras de música. Que, por exemplo, empoderamento feminino é uma pista de comportamento porque está presente nas letras da Pitch, nas letras da Anitta, nas letras de uma série de músicas que começam a estourar. É o aumento de Garotos Propagandas Negros. Ainda muito inferior do que deveria ser, mas um movimento crescente e que veio para ficar. Quando você faz a pesquisa entendendo o que as pessoas estão pensando hoje, entende quais são os drivers de futuro e as pistas de comportamento, a gente consegue fazer um prognóstico, conseguir ajudar as empresas a construir cenários de um futuro próximo. Felizmente, temos acertado isso. Eu vou falar aqui em causa própria. O empoderamento das mulheres. Qual é o reflexo que está tendo no consumo? Olha, antes de falar do empoderamento, a gente precisa lembrar que o Brasil não tem igualdade de gêneros. As mulheres estudaram mais do que os homens, mas ganham menos do que os homens. A violência contra a mulher, infelizmente, ainda é uma realidade na sociedade brasileira. Mas essa distância de oportunidades entre homens e mulheres está encolhendo. Isso faz com que as mulheres tomem cada vez mais as decisões de consumo. Com o dinheiro dela, elas lideram quase hoje 40% dos lares brasileiros, mas também muito das decisões... Mas já não era assim? Não, isso tem crescido. Isso tem crescido muito. As pesquisas mostram que, por exemplo, hoje, 72% dos homens casados afirmam que foram as mulheres que escolheram a cueca que ele está vestindo. É que a gente não tem como voltar para trás. Isso não sempre foi assim? Essa é a minha impressão, que a mulher sempre por trás liderava. Agora, ela está mais ou menos se mostrando. Ela está um pouco mais à frente. Eu acho que ela está mais à frente e é um processo que saiu do empoderamento feminino, que é algo dado por outro, para o apoderamento feminino. A mulher já tem consciência do que é o seu direito e nem discute mais isso. E os homens casados começam a se perguntar se é melhor ser feliz ou ter razão. O que acontece? O homem começa a ficar numa situação de angústia com isso, Sônia. Porque, imagina o seguinte, a autoridade do homem, historicamente, se deu por três fatores. A autoridade intelectual, eles tinham estudado mais do que as mulheres. A autoridade econômica, eles eram os únicos provedores de renda da família. E se nada disso funcionasse, a autoridade física, ele agredia a esposa. Exatamente. Hoje, as mulheres estudaram mais do que os homens, são independentes financeiramente. E a lei Maria da Penha, graças a Deus, veio para ficar. Pegou no Brasil. Então, esses homens estão sendo obrigados a se reinventar. Ainda bem, eles quiserem reinventar. Renato, estou adorando essa conversa. Eu vou te interromper um minutinho e vou te provocar antes de a gente voltar. No dia 8 de março, o mundo comemora o Dia da Mulher. Por que ninguém comemora, no dia 15 de julho, o Dia do Homem? Mais um minuto. Tem mais conversa, já, já, com o Renato Meirelles. Voltamos com o Renato Meirelles, que está à frente do Instituto Locomotiva. Renato, eu fiz uma pergunta provocativa no último bloco sobre a comemoração do Dia da Mulher e a comemoração do Dia do Homem. Todo mundo comemora o Dia da Mulher, festas, etc e tal, e ninguém comemora o Dia do Homem. Isso é injusto? Não, não é injusto, não. Eu vou explicar por quê. A comemoração não é uma data festiva, como é o Natal, por exemplo. Do mesmo jeito que tem o Dia da Mulher ou o Dia da Consciência Negra, são mais dias de luta, construído pelos movimentos sociais, do que dias de comemorar. E quem é que luta? É quem não tem as condições de privilégio. Então, não tem o dia, a comemoração do Dia do Homem, por exemplo, porque o homem ocupa essa condição de privilégio. Do mesmo jeito que não tem o Dia do Branco, mas tem o Dia da Consciência Negra. Não existe o Dia do Hétero, mas existe a comemoração do orgulho LGBT. É uma forma de alertar a sociedade que, por mais avanços civilizatórios que nós tivemos no último século, a sociedade ainda é desigual. E eu falo isso na minha condição. Eu sou um homem branco, terceira geração de universitário da minha família. E pelo simples fato de ser homem, eu ganho mais do que a mulher. Pelo simples fato de ser branco, eu ganho mais do que o negro. É para mudar essa realidade e buscar uma sociedade que gere igualdade de oportunidade para todos, que se lembram esses dias de luta, seja da consciência negra, dos zumbis dos palmares ou das mulheres. Vamos fazer outro exercício de projeção. As eleições em 2018 já estão quase aí, né? Qual vai ser a mudança do comportamento do consumidor? Vamos lá. Que é igual ao eleitor. Ele vai chegar em 2018 como? Olha, Sônia, hoje 92% dos brasileiros acham que todos os políticos são corruptos. A situação que a gente tem hoje é uma situação muito simples e quem está em casa vai entender exatamente o que eu estou falando. De um lado, nós temos a população querendo novo, querendo mudar, né? Querendo algo diferente da política tradicional. Do outro lado, você tem a política tradicional morrendo de maduro, caindo e tentando a todo custo se manter no poder. Não existe espaço para o novo nos métodos tradicionais da política. Em algum momento isso vai estourar. Então, o que as pessoas querem, de fato, é um processo de mudança. Quando elas não encontram esse processo de mudança, elas começam a esgarçar o sistema, né? Então, tem manifestações, tem desilusão, tem o crescimento contínuo, eleição pós-eleição, do aumento de votos nulos, brancos e abstenções. Esse movimento de desilusão, que aumenta graças à polarização política que, infelizmente, se deu na sociedade brasileira nos últimos dois anos, faz com que a crença dos governados nos seus governantes se perca e que se crie um cenário de completa incerteza nas próximas eleições. Agora, essas incertezas, esses movimentos, eles têm diminuído, né? A desilusão é tão grande que as pessoas também não estão mais dispostas a ir para a rua? Quem está no poder hoje acha que as pessoas não vão para a rua porque estão satisfeitas. Não estão. As pessoas não vão para a rua porque elas não veem perspectiva de mudança. Se nada for feito, o que nós vamos ter? Um cenário de candidatos indo para o segundo turno com não mais do que 25% dos votos. A pulverização dos votos. Uma completa pulverização que é um risco, inclusive, para o sentimento de representação das pessoas. Imagina que na última eleição presidencial nós tivemos o Brasil dividido, mas não dividido em dois, dividido em três. Nós tivemos um terço que votou na Dilma, um terço que votou no Aécio e um terço de brancos, nulos e abstenções. Ou seja, a presidente Dilma foi eleita com dois terços não querendo que ela fosse eleita. Quem votou no Aécio e quem se absteve votou nulo ou em branco. Exatamente. Isso é capaz de se repetir? Esse cenário é um dos cenários prováveis. Mas o que vai, de fato, definir as eleições? Nós temos três variáveis chaves aí. A primeira variável é em que momento a segunda instância do julgamento da Lava Jato vai condenar o Lula. Acho que é praticamente uma unanimidade que o ex-presidente Lula deve ser condenado. A questão é que se isso é feito em fevereiro, a capacidade do presidente Lula a transferir votos é menor. Se isso é feito em maio, junho, julho, o discurso de que impediram ele de ser candidato o transforma numa grande vítima e a capacidade do presidente Lula de transferir votos é muito grande. Esse é um dos fatores chaves para a definição da próxima eleição. O outro fator chave é se o prefeito e o governador de São Paulo estarão no mesmo palanque ou em palanques diferentes na próxima eleição. Isso divide os votos de São Paulo e os votos do PSDB. O terceiro fator chave para isso é a existência ou não de uma novidade real. Essa novidade real pode ser o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, essa novidade real pode ser o apresentador Luciano Huck. A busca, a demanda para o novo é grande na sociedade brasileira. Nós vamos ter que ver se o sistema político tradicional oferecerá alguma alternativa de novidade para o eleitor. Essa sua colocação me levantou uma dúvida. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Ninguém achava que o Trump ia ganhar nos Estados Unidos, ganhou, né? Venceu. Macron, França, também ninguém achava que ele ia ganhar, venceu com o novo. Essas coisas estão se movimentando para algum lado, diferente da política tradicional. O que que no Brasil, por exemplo, nós temos que mudar para que essa política tradicional seja diferente? A mudança em regras, a mudança em estruturas que levariam ao novo. Como é que você vê isso? Olha, a primeira questão é ter um sistema partidário permeável à novidade, né? Infelizmente, quem controla as máquinas partidárias, a burocracia partidária do Brasil, decide quem pode e quem não pode ser candidato a alguma coisa. Existem dois partidos novos nesse sistema, tanto a rede como o partido novo. São dois partidos novos players que estão jogando diferente, cada um à sua maneira, mas eles jogam de uma maneira diferente da política tradicional. Esses partidos devem crescer? Olha, a gente vê uma tendência grande para novas formas de se manifestar na política. E o detalhe interessante é que tanto rede quanto novo fogem das siglas, né? Fogem PT, PSDB, PMDB, inclusive é uma outra forma de se apresentar. Temos o Podemos. O Podemos agora. O DEM já tentou isso lá atrás, quando virou os democratas. É um movimento de se mostrar de outra forma esteticamente para os eleitores. Algo que a gente vai ver é que a mudança não pode ser só estética, tem que ser uma mudança de prática, de construções coletivas, numa sociedade que é muito menos verticalizada e coerente do que no passado. Imagina que metade das pessoas que defendem partidos ditos de direita, Sônia, defendem que o Estado interfere na economia. Metade das pessoas... Isso, você tem pesquisa? Tem todas as pesquisas disso. Metade das pessoas que defendem partidos de direita acreditam que o Estado deve interferir na economia. E as que defendem partidos de esquerda, que é o Estado menor? Não, as pessoas que defendem, são associadas em geral a ideologias a partidos de esquerda, defendem a pena de morte, por exemplo. Contrário do que seria aquela coerência tradicional. Pessoas que defendem partidos de esquerda, nas pesquisas, também defendem que o Estado não deve atrapalhar a livre iniciativa das pessoas. Ou seja, aquela coerência ideológica que se esperava no século XX não funciona para o eleitor e para o cidadão do século XXI. As pessoas, elas vão se organizando de uma forma horizontal. Ela defende aquela bandeira e para aquela situação se associa com determinado grupo. Para outra bandeira se associa com outro grupo. Não é à toa que, por exemplo, o movimento feminista que historicamente foi ligado à esquerda, a um pensamento de sociedade à esquerda, hoje tem grande parte da sua militância vindo de mulheres liberais. Por quê? Porque, inclusive, os direitos civis é o ponto de encontro da esquerda com o liberalismo clássico. Vou te provocar de novo. Existe ainda esquerda ou direita? Ótima provocação. Acho que isso só existe nos livros de faculdade. A grande maioria da população brasileira não tem claro quais são os conceitos de direita e esquerda. São conceitos do século XIX que passaram para o século XX e que cada vez fazem menos sentido no século XXI. Mas se a gente for fazer um resgate mais histórico aí, o que é esquerda e direita? É um conjunto de opinião sobre costumes, papel do Estado e economia. Acontece que o Brasil, em geral, é de esquerda do ponto de vista econômico de papel do Estado e de direita no ponto de vista de costumes. Então, você tem uma certa dificuldade dos eleitores se identificarem com um campo ou com outro campo. Os políticos ficam brigando com isso e o eleitor, o nosso telespectador aqui no show business fala, meu amigo, isso não tem nada a ver com nada. Eu vou dar um exemplo rapidinho. Todo mundo discute o tamanho do Estado. Eu quero um Estado grande ou um Estado pequeno. Para o povão, para a grande maioria das pessoas que usam o sistema público de saúde, que usam a educação pública, ele não quer nem saber do tamanho do Estado. Ele quer saber do serviço dele. Ele quer saber do serviço. É um Estado que funcione. E isso é tão óbvio que mesmo um dos maiores programas de acesso ao ensino superior, que foi o ProUni, que gerou o outro abuso, o que é o ProUni? É uma política pública operada pela iniciativa privada. Então, mesmo o governo não pratica mais a questão de esquerda e direita. Isso é uma briga que funciona muito mais nos palanques, nas universidades e no Congresso Nacional do que no dia a dia dos brasileiros. Renato, eu estou com tanta pergunta aqui. Que você vai ter que voltar mais uma vez para a gente conversar mais. Com o prazer. Porque é muito, muito interessante essa separação, não pela faixa de renda, e sim pela afinidade de desejos. Eu queria repetir aqui uma frase de um publicitário que, em discurso dos Estados Unidos, recentemente, ponderou. No mundo, antigamente, existia right or left, quer dizer, direita ou esquerda. Hoje, existe right, quer dizer, certo ou wrong, ou errado. Mas ele resumiu a ideologia de hoje nesses termos. Você concorda? Olha, eu vou responder com uma outra comparação de uma charge que eu vi outro dia na internet. Durante os últimos séculos, a civilização avançou na Era da Verdade com o penso, logo existo. Nessa Era da Pós-Verdade que nós vivemos hoje, infelizmente, o que acontece é, eu acredito, logo, é verdade. Isso é muito triste, isso impede um debate saudável sobre o futuro do Brasil, mas mostra também os desafios que precisam ser superados para a gente conseguir transformar a realidade de hoje. Olha, você tem toda a razão. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer enorme. O show business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá.